Hoje no Empório das Fibras eu escolhi mostrar linhas de decoração, porque além de imóveis para área externa, área interna também, você encontra uma variedade muito grande para você decorar ambientes e também para presente. Olha como essa coleção de caixas que eu vou mostrar, uma caixa porta-joias, olha que linda, toda espelhada, espelho veneziano, com detalhe aqui em cristal, tem neste tamanho, depois tem maior, olha, essa abre aqui em cima, depois tem mais uma gaveta, olha que gracinha, está bem bonita, né? Essa com duas gavetas, olha que charmosa, que delicadeza, o espelho veneziano, ele é muito delicado, fino, né? Olha esta também, olha que presente bonito e bem decorativo, uma peça bem decorativa, né? Em outros formatos também. E aqui no Empório das Fibras você encontra tudo para você decorar todos os ambientes. Olha, é uma peça bem decorativa, um jogo bem decorativo, mas que não deixa de ser útil, é um jogo para chá. Olha, você pode colocar o chá, depois já vem as xícaras para chá também, uma peça, um jogo bem decorativo e útil. E uma linha bem bonita, fazendo um sucesso enorme aqui no Empório das Fibras, é essa linha de pássaros para sua decoração. Olha que charme, que graça em resina. Olha, mas olha a perfeição, né? As cores bem nítidas, olha, com dois pássaros, mais uma pedra. Olha essa também, que diferente. E olha, hoje eu mostrei só um pouquinho, tem muito mais opções aqui no Empório das Fibras em dois endereços. Estamos na Governadora, hoje eu estou gravando na loja da Governadora, aqui próximo à estação da Paulista. Tem a loja 2 do Empório, que fica na 13 de maio, esquina com a José Pinto de Almeida. Hoje eu mostrei um pouquinho da linha de decoração Empório das Fibras. Música Música